Mas olha o tranco da morena rosa Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão Na penumbra do rancho costeiro, borbadeira, amei a costela Na penumbra do rancho costeiro, borbadeira, amei a costela O gaiteiro entonado floreava o teclado e bombeava pra ela O gaiteiro entonado floreava o teclado e bombeava pra ela Mas olha o tranco da morena rosa, rebocada de rugibatão Mas olha o tranco da morena rosa, rebocada de rugibatão Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão O perfume da morena rosa, da morena rosa e da gente pegar O perfume da morena rosa, da morena rosa e da gente pegar Apesar de gaviona, escuta, cordiona e começa a se espiar Apesar de gaviona, escuta, cordiona e começa a se espiar Mas olha o tranco da morena rosa, rebocada de rugibatão Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão Matizes deu a reformada nessa gaita véia da bossoroca Que grudamos de noche A gaita véia que veio da bossoroca Vejam só como ela toca, vejam só como ela toca A gaita véia que veio da bossoroca E essa gaita é ruga mais do que tá por dentro da toca A gaita véia tem um toque missioneiro Só se ouve ela rugando e o gemido do gaiteiro E o gaiteiro puxa o fôlei dele é fôlei dele é gaita E o gaiteiro puxa o fôlei dele é fôlei dele é gaita E o gaiteiro puxa o fôlei dele é fôlei dele é gaita A gaita véia que veio da bossoroca Vejam só como ela toca, vejam só como ela toca A gaita véia que veio da bossoroca E essa gaita é ruga mais do que tá por dentro da toca A gaita véia que só faz fora um fomfom E a moçada toda grita e toque a gaita é urbão E o gaiteiro puxa o fôlei dele é fôlei dele é gaita E o gaiteiro puxa o fôlei dele é fôlei dele é gaita E o gaiteiro puxa o fôlei dele é fôlei dele é gaita E o gaiteiro puxa o fôlei dele é fôlei dele é gaita E o gaiteiro puxa o fôlei dele é gaita E o gaiteiro puxa o fôlei dele é gaita E o gaiteiro puxa o fôlei dele é gaita E o gaiteiro puxa o fôlei dele é gaita E o gaiteiro puxa o fôlei dele é gaita E o gaiteiro puxa o fôlei dele é gaita E o gaiteiro puxa o fôlei dele é gaita Legenda por Sônia Ruberti